Olá, eu sou o Silvaldo Martins, vou mostrar para vocês nesse tutorial como carregar o Windows 10 mais rápido quando vocês ligam o PC. Só peço que vocês deixem o like e também cliquem no sininho das notificações para vocês estarem recebendo mais vídeos como esse do canal na plataforma. Vamos para o vídeo. Pessoal, já estou aqui na tela do meu computador. Para vocês estarem acessando a página da inicialização, vocês vão apertar as teclas counter, mais alto e mais delete. Então vocês vão apertar as três teclas, vai aparecer essa página para vocês. Quando aparecer, vocês vão vir aqui nessa opção, gerenciador de tarefa, vocês cliquem em cima dela, vai abrir essa página aqui. Aqui nessa página, vocês vão vir aqui nessa opção, inicializar, vocês clicam nela, vamos expandir a tela. Aqui nessas opções, só tem o antivírus ativado, o resto pessoal, está todos desativados. Para vocês desativar essas opções, caso de vocês estejam ativados, quando vocês iniciam o PC, esses programas aqui, ele vai inicializar junto com o PC. Então o que vocês vão fazer, vocês vão clicar com o botão direito, caso de vocês estejam que nem o meu aqui. Eu vou clicar aqui no habilitado, aqui vocês tem a opção de desabilitar o meu antivírus, ele não desabilita. Eu vou clicar aqui para vocês verem, ele não desabilita, é o único programa que não vai desabilitar. Mas aqui eu posso estar habilitando, eu vou clicar nesse aqui, no botão direito, habilitar ele. Agora eu vou desabilitar essa função. O correto é vocês deixarem desabilitado. Pronto, desabilitei meus programas, está todos desabilitados aqui. Caso vocês queiram habilitar, você vem aqui, nessa opção habilitar, você clica em cima do programa e habilita. Então era isso aqui que eu tinha para mostrar para vocês, é muito importante isso aqui, tá? Quando vocês iniciam o computador de vocês, que demoram bastante para estar subindo o sistema, vocês podem dar uma olhada aqui para ver se tem algum programa aqui que estejam subindo junto com o sistema de vocês. E aí deixe o PC bem mais lento, tá bom pessoal? Eu sou o Cervaldo Martins, agradeço a todos vocês, fiquem todos vocês com Deus. Até o próximo vídeo. Fui!